O sumário, portanto, como disse numa primeira parte, eu vou tentar explicar ou descrever porque é que a mecânica quântica é considerada muito estranha e muitos têm escritos com livros que têm um título semelhante, livros de divulgação, outros com mais sérios, digamos assim, mais formais. Depois farei uma, só para dar um exemplo mais concreto, falarei da dualidade de onda-partícula para motivar um desvio que existe da probabilidade clássica quando aplicada, portanto, a este exemplo concreto, a probabilidade clássica falha e isso é uma das razões, uma das estranhezas referidas, portanto, sobre a mecânica quântica. Finalmente, a lógica quântica e, finalmente, a axiomática de Mackey e, portanto, depois direi mais alguma coisa sobre isto. Ok? Portanto, isto é para aqui, acho eu. Portanto, há alguns motivos por que a mecânica quântica é considerada estranha. Porque os objetos quânticos podem ser ondas e partículas, e, portanto, que é o que chama a dualidade onda-partícula, que descreverei daqui a pouco com uma experiência super conhecida, a experiência das duas fendas. Os objetos quânticos podem estar em mais do que um estado ao mesmo tempo. Digamos que podem estar aqui ou lá ao mesmo tempo, uma coisa que se pode chamar sobreposição quântica. Não é possível conhecer exatamente e simultaneamente certas propriedades de um objeto quântico. Por exemplo, não é possível conhecer posição e momento de uma partícula quântica, seja lá o que isto poderá significar, mas, em princípio, o que significa é que se duas grandezas físicas, para não utilizar uma termologia não muito formal, se duas grandezas físicas não comutam, digamos que, se eu meço uma, há uma interferência de tal forma, há uma interferência, uma interação com o objeto que está a ser medido, uma partícula, entre aspas, e o que provoca que uma segunda medição sobre uma grandeza que não comuta com a primeira, que comuta num sentido que pode ser mais, formalmente, mais preciso, significa que isso não, portanto, isso não pode ocorrer, e isso chama-se o princípio de incerteza de Heisenberg, foi conhecido, já é conhecido desde os primórios da mecânica quântica. Depois, há problemas muito mais complicados, recentemente isso tem sido o enlace quântico, o emaranhamento quântico, como queiram, o quantum entanglement, que está muito na... muito presente na computação quântica, e, portanto, é a presença de ações assustadoras à distância, isto é uma terminologia que se deve a Einstein, que, portanto, diz que duas partículas que estejam emaranhadas, estejam enlaçadas, elas, de alguma forma, por mais distantes que sejam, elas interagem, há uma correlação fortíssima entre as duas, que faz com que a medição de uma, digamos, provoque instantaneamente o resultado da medição de uma outra. Isto, por exemplo, não é muito superficiais, mas eu também não tenho ciência a falar sobre em relação a esta posição. Depois, não é possível medir um objeto sem o perturbar, portanto, o observador humano não pode ser excluído, portanto, há um caráter subjetivo nesta 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 mecânica, ao contrário da da mecânica clássica a que nós estamos habituados, portanto, a mecânica neutoniana e digamos, melhoramento sobre a mecânica neutoniana, mais recentes, ao contrário disso, em que a partícula, uma partícula, nós estamos habituados a perceber o que é trajetória de uma partícula, não é? E nós, pelo menos, numa aproximação que, para todos os efeitos, é mais do que razoável, conseguimos captar a sua posição, a sua velocidade, a sua energia cinética, sei lá, qualquer grandeza física, portanto, abstraindo de quem observa, digamos, a dinâmica dessa partícula, está bem? Portanto, digamos que há o mundo clássico, que nós estamos habituados, o nosso quotidiano existe independentemente, ou melhor, a consciência ou o conhecimento que nós temos no mundo clássico não depende de um observador, portanto, não há uma subjetividade, há uma realidade que é objetivamente conhecida, ao contrário de um mundo quântico, que, segundo julgo que estever, e, digamos, a atitude, a opinião que mais me conforta, pelo qual eu concordo, é que a realidade quântica é uma realidade inacessível, de alguma forma, portanto, existe uma realidade objetiva, mas que é inacessível do ponto de vista de a conhecermos objetivamente e com toda a precisão, porque há uma interação, sempre que atuamos sobre um mundo à escala Planck, à escala microscópica, chamamos-lhe assim, portanto, há uma interação e há uma interação que modifica, de alguma forma, as características do objeto observado, ok? Chamamos-lhe partícula, sim, genericamente. Portanto, a América Quântica não diz como são as questas, diz o que esperar quando fazemos experiências com essas coisas. Bom, há uns emojis que eu ponho de vez em quando para... Bom, e a mecânica quântica é tão estranha e que tem propiciado, tem motivado várias interpretações e eu pus aqui 13, tirei esta tabela da Wikipedia, 13 das quais podem ver se... Bem, a interpretação de Copenhaga que é mais ou menos aquela que é aceita academicamente, portanto, nos cursos de física, por exemplo, a interpretação da teoria de Broglie-Bohm que é uma teoria diferente, portanto, é uma teoria que formaliza, matematiza que aceita a existência de trajetórias quânticas, de trajetórias de partículas quânticas que são, digamos, movidas por um certo potencial, bom, e há outras, portanto, a lógica quântica das quais há várias e a teoria do multiverso ou de muitos mundos, bom, há aqui muitos, a teoria das consistências, a interpretação transacional, a teoria relacional que se deve a Carlo Rovelli e o mais recente que se chama quebismo, que é o quantum Bayesianismo, que é uma teoria que, portanto, é baseada na noção probabilística de Bayes e na regra de Bayes e, eventualmente, portanto, poderei falar um bocadinho mais sobre isso adiante. E não estão aqui esta listanga não é exaustiva, mas, pelo menos, para constatar que, ao contrário das teorias mais clássicas, da mecânica clássica, da mecânica neutoniana e mesmo das suas evoluções, a mecânica lagrangiana, a melatoniana, etc., no eletromagnetismo, sei lá, na teoria da relatividade, não há esta profusão de... Nós não temos nenhuma, nós não... Portanto, a menos de formalismos matemáticos mais diversos, por exemplo, a relatividade geral pode ser formulada de várias formas. Mas são formulações matemáticas, mas, digamos, do ponto de vista conceptual, as ideias iniciais, acho que são... Ninguém as contesta e, pelo contrário, elas têm sido validadas experimentalmente, portanto, ao longo dos anos, desde mais de 100 anos. Bom, portanto, na minha opinião, ou que na minha perceção, na minha opinião, que eram, portanto, há um mundo que tem estados, qualquer coisa que... um mundo que tem objetos, que tem partículas, que tem ondas, que tem várias coisas que interagem uns com os outros e depois há o que nós podemos saber, portanto, um indivíduo que se interroga perante este mundo, vai o que faz experimento, portanto, prepara instrumentos de medida, interage com este mundo esquisito que anda para aqui e o que ele obtém é um estado que eu poderia chamar de estado de conhecimento. Portanto, eu acho que a mecânica quântica, o que reflete e o que podemos falar hoje da mecânica quântica é o nosso estado de conhecimento sobre um mundo que existe objetivamente independentemente de quem o observa. E nesse estado de conhecimento há um estado que progride o que se sabe hoje e os instrumentos de medida que se conhecem hoje e que se constroem hoje são muitíssimo mais elaborados dos que eram utilizados no início nos primórios da mecânica quântica. Ok? Basta falar do progresso do acelerador de partículas e experiências sofisticadíssimas feitas por, por exemplo, os prémios Nobel da física de há dois ou três anos, Zeilinger e Causer e outros que já não me recordo e, portanto, o que eu estava a dizer é que este estado de conhecimento depende também do, é um estado que vai se enriquecendo, que vai melhorando e, portanto, é este estado que deve ser incorporado sempre que o conhecimento é posto à prova ou sempre que o conhecimento pretende averiguar mais fundo, ir mais fundo na percepção da tal realidade que existe independentemente de quem observa. Acho que isso é uma, acho que, para mim, pelo menos, eu coloco nessa situação, embora isto possa ser contestado. Pronto. E, portanto, o que eu estava a dizer há pouco, nas teorias clássicas, teorias clássicas que incluem a relatividade geral, a relatividade restrita, a eletrodinâmica, a mecânica notoniana, lagrangiana, amatoniana, quer dizer, uma profusão de teorias que, no fundo, são diversas formas de formalizar matematicamente uma série de conceitos, ok? e que divergem depois e que têm também o seu âmbito de aplicação, não é? A mecânica lagrangiana, por exemplo, é bem mais potente do que a mecânica notoniana como foi formulada por Newton e depois matematizada por ele próprio e por quem se seguiu. Bom, na experiência de duas fendas nós temos esta dualidade que Feynman, no seu curso de física, que está publicado em três ou quatro volumes, um deles dedicado exclusivamente à mecânica quântica e Feynman acha que este é, digamos, o exemplo paradigmático de toda esta estranheza de comportamento das partículas quânticas. Portanto, nós temos aqui uma coisa que estas figuras foram retiradas de um livro muito bem ilustrado que estão aí e tentam ilustrar o seguinte, nós temos aqui uma bomba de eletrões, portanto, é um aparelho que dispara um eletrão de tempos a tempos e digamos que estes tempos estão também suficientemente separados para que um eletrão não vá influenciar ou influenciar pelo imediatamente anterior e, portanto, não haja interações entre os eletrões. Portanto, não se trata de atirar um feixe de eletrões, mas trata-se de atirar um eletrão de segunda a segunda e verificar o que se passa. Bom, se admitirmos que o eletrão é uma partícula, então, acho que a gente percebe que o eletrão ou segue esta trajetória ou segue esta trajetória, de acordo, e no fim, se nós atirarmos muitos eletrões e se fizermos aqui uma contagem numa placa detectora e se contarmos, digamos, estatisticamente, se fizermos esta estatística dos eletrões que caem numa determinada região, região essa que está discretizada aqui, de acordo, então, se fecharmos esta fenda, a distribuição estatística será uma coisa semelhada a esta, vejam isto, um histograma assim, um histograma de frequência, se fecharmos esta fenda, nós obtemos uma situação semelhante, digamos, simétrica, relativamente a este eixo verde que está aqui, e se abrirmos as duas fendas temos um padrão que é a soma dos dois histogramas anteriores. Ok? Bom, até aqui nada especial, para a gente entende que isto é possível. Bom, se admitirmos, se fizermos uma experiência em primeiro lugar com ondas de água, ok? se atirarmos pedrinhas sobre um lago com água em repouso e atirarmos pedrinhas de segunda a segunda, minuto a minuto, sei lá, e o que verificamos é uma onda que se vai propagando e se, mais uma vez, se tivermos uma fenda fechada, essa onda, digamos, que passa por esta abertura e dá um padrão estatístico semelhante a este. Portanto, digamos, um padrão mais acentuado em frente à abertura, à fenda que está aberta, e, evidentemente, menos acentuado pelo padrão que se vai amortizando à medida que nos afastamos da fenda aberta. Bom, uma situação análoga, se fechamos esta e abrirmos esta, temos uma situação simétrica. Se abrirmos as duas fendas, temos aquilo que se chama um padrão de interferência, ok? Portanto, um padrão de interferência em que as ondas interferem umas com as outras, umas vezes constitutivamente e outras vezes destrutivamente. Depende das diferenças de fase e, bom, quem fizer alguma matemática sobre isto, verifica que este padrão de interferência é típico da interferência de ondas. Bom, se fizermos a mesma experiência com eletrões, ok? O que é certo é que esta experiência com eletrões é a que na realidade se observa. A experiência com eletrões, portanto, o que se verifica é um padrão, portanto, de fenda, uma fenda fechada, fenda aberta aqui, um padrão semelhante àquele, uma fenda aberta aqui, um padrão semelhante a este, e quando as duas fendas estão abertas, nós verificamos não aquele padrão de soma de há pouco, aquele padrão de soma característico para para eletrões vistos, portanto, supostos, supostas balas, ok? Portanto, o que é certo é que, na realidade, os eletrões aqui comportam uma onda com um padrão de interferência, com um padrão de interferência que é semelhante àquele padrão anterior, ok? Portanto, que tipo de estatística é que temos, é que podemos esperar? Bom, já temos o que se faz, portanto, se as eletrões forem interpretadas como balas à sombra de soma de dois histogramas, ok? Se, bom, neste, de facto, não é isto que acontece, o padrão estatístico que se observa é, de facto, um padrão de interferência, característico do movimento ondulatório de material, portanto, de ondas de água, mas aqui não há ondas materiais, há coisa que, bom, há qualquer coisa que se tentou depois explicar. Portanto, os eletrões comportam-se como balas por púscolos ou partículas, como os eletrões saíssem como partículas, naquela tela com duas fendas, de alguma forma se comportassem como ondas, e chegam até elas que estão a ser partículas. Portanto, há qualquer coisa aqui que escapa, pelo menos, ao nosso senso comum de, portanto, fizermos ao paralelo tentador de comportamentos com realidades mais clássicas, como, por exemplo, o ponto de a arte. o primeiro desvio que se verifica é que esta estatística da experiência das vendas não obedece à lei da probabilidade total da probabilidade clássica. Isso, por exemplo, isto está aprovado aqui, portanto, se definirmos três acontecimentos, f1, o elétron passa pela fenda 1 que está aberta, f2, o elétron passa pela fenda 2 ou o elétron atinge uma região de r pequenininha da tela detectada, nós poderíamos dizer que se esta experiência se essa é a probabilidade clássica, nós teríamos que a probabilidade de o elétron atingir esta região seria a probabilidade dela atingir se o ponto passa pela fenda 1 vezes a probabilidade de passar pela fenda 1 mais um termo análogo relativamente à fenda 2. Ok? Bem, o que é certo é que não é isto que se verifica, nós podíamos deduzir aqui qualquer coisa como portanto se admitirmos que o nosso senso comum poderia ditar que o elétron passa ou pela fenda 1 ou pela fenda 2 ok? Ou por ambas então nós teríamos uma lei de probabilidade total em que apareceria aqui um termo em que apareceria aqui um termo de digamos de indiferença destruiria bom um termo de indiferença mas que é esse o ponto portanto não é este também o padrão de indiferença que existe não é este mas sim um padrão que quando se faz intervir portanto funções de onda e amplitudes de probabilidade portanto amplitudes de probabilidade complexa e se fizermos de facto as contas com a presumível existência de funções de onda então obtemos o padrão de facto que se observa experimentalmente e que portanto que a violação da lei de probabilidade clássica faz surgir portanto um termo de indiferença que portanto mede digamos o quão está a ser violada a lei da probabilidade total bom portanto esta experiência finalizada por um dos filósofos que mais se dedicaram um dos filósofos que mais portanto é quem se deve também o filósofo chama-se Hilary Putman Hilary Putman é um senhor já morreu foi um filósofo muito conceituado tem obra para além da interpretação da mecânica quântica e criou o que ele chamou uma lógica e que digamos fez justifica digamos a necessidade dessa lógica em paralelo com a relatividade geral assim como a relatividade geral implica digamos uma nova judicia não pode ser pelo menos bom a relatividade geral não é não é euclidiana portanto fazem intervir genterias não euclidianas genteria ramaniana ou laurentsiana e assim como digamos há este caráter de necessidade ele diz que exatamente o mesmo acontece com a mecânica quântica e a mecânica quântica exige enquanto a mecânica clássica pode ser uma lógica uma lógica proporcional que todos conhecemos mais ou menos não é a mecânica quântica atendendo à nova à nova estranheza que ela vai lançar na sua epistemologia digamos exige uma lógica a que ele chamou lógica quântica quântica e que justificou portanto e que criou uma lógica a que chamou empírica ok bem aqui deixa-me dizer só mais uma coisa também a lógica quântica só um parêntese a lógica quântica do ponto de vista de um físico isso vejam citados em trabalhos recentes continuam a ser publicados os trabalhos recentes sobre lógica quântica e os trabalhos no início começam por dizer que do ponto de vista de um físico a lógica quântica não adianta nem atrasa não adianta nada o físico pode simplesmente ignorar a lógica quântica porque tem tem ao seu dispor digamos o formalismo mais do que suficiente que justifica que a mecânica quântica tem evoluído da forma que evoluiu e que esteja na base de uma tecnologia que hoje todos os anos não é? Portanto a lógica quântica desse ponto de vista mais pragmático não adianta há agora um renascimento da lógica quântica devido à computação quântica e digamos que aqui o paralelo seria assim como a computação clássica se baseia numa lógica profissional clássica não é? Digamos assim eu estou a falar em termos um bocado ligeiros mas pronto espero que me perdoem talvez a computação quântica exija uma nova lógica uma nova lógica que portanto que estaria como uma outra fração daquela fração daquela realidade que está ok? Bom e de facto há trabalhos recentes mas depois mais para diante se houver oportunidade e se me acessarem eu mais para diante farei uma segunda exposição sobre lógica quântica computação quântica porque me parece de facto o tema que deveria ser tratado aqui mas pronto não acho que se deva começar por esse solto portanto sobre o nome lógica quântica nós temos portanto que se entende é uma abordagem lógico-algébrica da mecânica quântica opções algébricas da mecânica quântica há uma versão muito forte do ponto de vista matemático baseada em aulas para 6 estrelas e e que portanto tem sobre a formulação ilbertiana chamamos-nos assim portanto a formulação comum baseada em geometria dos espaços de Hilbert foi introduzida e formalizada também por Foyneumann e a Dirac que são contemporâneos e que levaram a alguns sistemas que se chamam de norma de Hilbert de Hilbert de Hilbert a formulação de engenharia dos espaços de escola ok mas há de facto outra visão desenvolvida sobretudo por um tipo que se chama Irwin Segel que se baseia em trabalhos muito importantes desenvolvidos para a escola russa de Kelfan Neymar e Segel não é russo mas o Gelfan Neymar e portanto essa também é uma abordagem algébrica muito importante mas esta abordagem portanto é lógica é baseada num calco proposicional mas um calco proposicional que não pode ser o proposicional que estamos habituados e adiantando um pouco portanto o que eu disse o Von Neumann foi o primeiro a expor a propor uma lógica em resposta ao desafio do sexto problema de Hilbert em que ele portanto pôs o problema de axiomatizar as teorias físicas o artigo fundamental apareceu no análise em 1936 juntamente com Gareth Mikhoff que é um algebrista filho de um de um algebrista também muito importante não sei qual deles foi mais importante aqui está uma fotografia do John Feynomen aliás só para aliviar se forem à wikipédia ver a biografia do John Feynomen tem uma agradável surpresa agradável espero eu o John Feynomen foi um indivíduo morreu muito cedo por anos mas era um bom vivão um indivíduo que gostava de boa mesa bons vinhos boas festas era um indivíduo que andava sempre em festas não sei o que até que a sua saúde não sei se se ressentiu dessa vida mais desregrada não era certamente vegan e coisas desse género e portanto em a fotografia da wikipédia não sei se o indivíduo mas que era um humano que soube viver a vida se calhar ela deve ser vivida pronto a principal a principal portanto o von Neyman no seu trabalho de 36 o seu modelo é o modelo que ele 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 da quântica como uma geometria de de subespaços que ele que ele que ele portanto há um cálculo proposicional não quero não quero não quero não quero estar a dar um salto demasiado grande mas de facto as o subespaços portanto o espaço de Elber podem ser apenas espaços para a construção finita para não estar a complicar isto e há de facto uma um certo número de operações que a gente pode fazer com subespaços portanto pensem em R3 pensem em R3 para ter alguma poder de visualização pensem das retas e dos planos que passam todos pela origem não é? e é uma geometria que a gente pode fazer por exemplo planos segundo para o segundo claro duas retas geram um plano um plano que eles contêm não é? dada uma reta em R3 como a gente sabe desde o décimo se não me engano em R3 pode-se definir uma noção de perpendicularidade através de um plano escalar e por exemplo dada uma reta nós temos um único plano que é perpendicular portanto com todas estas com estes ingredientes com a intersecção de subespaços e melhor o espaço gerado pela reunião ok? o dois espaço não é necessariamente um subespaço portanto com a reunião de subespaços e pela e pela e pela é possível estabelecer um com esta terceira operação este ou que deve significar portanto o espaço gerado pela reunião e a negação seria desempenhada então pela ortogonalidade ok? e com isto é possível fazer um cálculo proporcional que falha falha num aspecto fundamental falha no aspecto de que este cálculo não é distributivo e isso vê-se imediatamente com por exemplo duas retas não com iniares ok pronto pronto perdeu-se o som perdeu-se o som não se esqueçam que isto é o espaço gerado por BIC portanto é todo o plano ok? todo o plano há problemas com o som A e C B A e C e C A e C com um exemplo simples vê-se que este 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 espaço e portanto começa aí um problema portanto começa aí um problema porque se vamos construir uma que explica a mecânica quântica e que tenha digamos como modelo e que foi isso que Feynman fez ele tinha um modelo modelo de elbertiano e propôs replicar esse modelo numa loja de posicional ok? bom fez isso e bem o artigo foi publicado no annals mais tarde o assunto entretanto ficou esquecido e foi recuperado 20 anos mais tarde segundo as contas pelo tal livro de George Macken Mathematical Foundations of Quantum Theory que é um pequeno livro baseado num curso que ele deu no MIT se não me engano o Princeton um deles e que suscitou portanto o da das estudagens lógicas da mecânica quântica e apareceram muitos indivíduos estes são digamos conhecidos este é muito conhecido da tria de grupos na matemática bom e outros já ocupiram acho que são conhecidos na comunidade física porque ambos são cada um deles aliás fez um livro se chama Foundations of Quantum Mechanics que é muito citado e em cada um deles digamos há a sua abordagem à mecânica quântica que não é a sua abordagem lógica à mecânica quântica que não é exatamente aquela que Macken propôs mas com pequenas variantes as coisas vão mais ou menos ter ao mesmo sítio portanto a questão é esta nós podemos dizer que qualquer teoria física determinada uma classe formada por dois conjuntos um dos que eu chamo questões há quem se chama proposições isentos portanto a terminologia varia depois de autor para autor no fundo a terminologia é Macken introduz a nossa questão em vez de posição experimental e depois outros que apareceram ali os nomes chamam-lhe eventos ou chamam-lhe experiências sim e não portanto experiências que como a própria palavra diz o resultado é experimento ok portanto é verdadeira ou falsa e portanto por seguinte quais são as propriedades abstratas bom as propriedades abstratas que devemos se queremos se queremos digamos se o modelo que fez von Neiman e que não acho que todos têm feito pelo menos até há bem pouco tempo como todos têm feito eu acho que ninguém vai discutir do modelo dos espaços deles e aí digamos a forma catiana é de tal forma poderosa que digamos o formalismo matemático é de tal forma consensual que é utilizado da consistência desta teoria ok há problemas de facto de inconsistência foram levados sobretudo por Einstein numa discussão celebríssima que teve com Niels Bohr acho que o culminar disso foi o chamado o congresso em seguida de facto onde se onde há ali uma uma singularidade de concentração do cérebro e foi divulgado não é? mas se o nosso modelo é esse então muito bem então como disse eu há como disse portanto o congresso deve ser uma abstração da geometria subspaço que está num espaço de Eubart mas pode ser uma álgebra não pode ser uma álgebra que tenha por exemplo as prioridades de distributividade ok portanto tem que ser uma coisa mais fraca que se chama reticulado ortomodular eu depois explico mais o que significam estas coisas pode ser uma boa extração dos estatísticos no espaço de selva a mecânica quântica diz que o escuro é representado por um espaço de selva complexo portanto é por uma reta mas portanto ok mas estamos indo a tria projetiva nesse sentido mas portamos na norma mas de qualquer forma é igual e depois os estados podem ser sobrepostos isso é a geometria linear é de espaço vetorial portanto podem-se fazer combinações e alterar assim um estado puro desde que se antes da combinação linear obedeçam a sua condição ok e pode-se fazer também estados puros que consistem portanto em combinações convexas de estados puros bom isto pode ser um bocado generalizado aliás poderia ser generalizado é que o Eduardo falou da última vez que é no sentido de perceber a intervenção do trema de Gleason que ele referiu na última exposição neste contexto ok não sei se não não vi nada sobre isso mas pode ser que futuramente venha a dizer mas eu queria antes de mais que estarei portanto na mecânica clássica na mecânica clássica de facto nós somos conduzidos para uma álgebra que é a álgebra portanto numa geometria clássica numa mecânica clássica que descreve a dinâmica de N partículas o espaço estados pronto o espaço estados como se é mais comum é formado por seis seis grandezas associadas a cada partícula a partícula que se move a num espaço três grandezas para designar a posição da partícula e três outras grandes para designar o seu movimento de massa vezes velocidade vamos dar cada partícula de seis por posição portanto se tivermos seis partículas temos 36 coordenadas seis partículas minhas possibilidades portanto nós dizer que há uma correspondência entre há uma correspondência entre 36 coordenadas questões ou expressão ou dentro e subconjuntos do espaço estado ok essa questão esta questão que vai surgir várias vezes é uma questão ligada a um observável há e eu para observável já não queria ser mais preciso que isso é uma grandeza física que para o processo pode ser observável é um subconjunto de números reais ok portanto esta questão é apenas esta pergunta quando o sistema físico está num certo estado portanto quantas partículas ocupam uma certa posição num espaço centimensional será que as medições dos observáveis estão em delta portanto o resultado da a posição daqueles observáveis é números reais mas o subconjunto deste produto cartesiano devia ter sido para não estar a complicar muito a notação ok portanto aquilo é um conjunto eventualmente portanto eventualmente de portanto subconjunto deste produto é o subconjunto de R6N é o subconjunto de R6N portanto não espera não espera depende do número de observáveis depende do número de observáveis é um subconjunto de RN RN desculpa portanto o outro é que está o subconjunto que está subjacente é que é de R6N e este via por aqui é um outro índice e aqui é uma dimensão igual ao número de observáveis escalares número de observáveis escalares muito bem portanto questões e subconjunto do espaço de fases ok e não é difícil ver que a estrutura do ponto de vista clássico portanto do ponto de vista clássico tudo isto funciona como seria de esperar todas as coisas que conhecemos com a proposicional booleano portanto há operações de conjunção disjunção de negação todas as distributividades são todas satisfeitas as leis de Morgan são todas satisfeitas e portanto tudo ok aqui tudo bem como disse há pouco a grande divergência começa com na mecânica quântica esta lei de distributividade é falsa aqui um exemplo geométrico um exemplo que está na wiki é um exemplo que se baseia na 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 no princípio de incerteza de Heisenberg peço desculpa só tenho dois minutos pronto isto me estende a muito e portanto vou passar por este exemplo e então vamos à axiomática de Maquin com o risco de a axiomática de Maquin parte de três conceitos primordiais permitimos não definem um conjunto de estados é um conjunto no espaço bom é um conjunto com estados vamos de ponto de vista abstrato um conjunto de que chamamos observáveis e um uma probabilidade uma 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 probabilidade definida no produto vou já indicar simplesmente para pegar um certo número de slides eu eu queria eu pus ali alguns slides para digamos intuir melhor aquilo que pode ser o que chamamos estado quântico para o estado como disse no início o estado na minha opinião é um dado conhecimento o estado conhecimento é dado via experimental essa via experimental pressupõe são positivos instrumentais que podem ser pouco sofisticados ou muito sofisticados desde os dispositivos de rendas dispositivos com de CERN GERLAC para para meninos PINES até os super de geneve e por aí diante do CERN etc portanto tudo isso exige preparação o que chamamos preparação e portanto é natural que a gente diga que um estado é um conhecimento dado por um conjunto de preparações sobre instrumentos de medição dos quais resultam resultados mas resultados que não podem na mecânica quântica ser resultados exatos são resultados que estão sujeitos a portanto cuja ocorrência está sujeita a uma probabilidade portanto o que nós conseguimos é digamos estados de conhecimento no fundo são leis probabilísticas são distribuídas probabilísticas sobre um conjunto de resultados conhecido por um dispositivo de medição ok bom nesse sentido esta ideia de estado portanto em contraposição com o estado objetivo inacessível chamamos assim o estado de conhecimento sendo uma distribuição de conhecimento poderíamos dizer que esta evolução de conhecimento podia estar sujeito a uma regra de atualização bensiana no sentido em que nós começámos com um estado de conhecimento dado por crenças portanto as nossas probabilidades a priori seriam aquilo que ou a probabilidade que seria expectável dos resultados que obtemos de matar as experiências e temos depois uma melhoria desta distribuição de probabilidades portanto é nesse sentido que funciona digamos a aprendizagem bensiana que resulta numa abordagem pista que alguns professam mas ultimamente também não tenho visto assim grande ebulição o que é certo é que portanto dizia eu nesta abordagem axiomática há três conceitos primitivos o conjunto de estados que eu procurei definir há pouco o conjunto de observáveis são grandezas físicas ok no mundo de albertiano serão o primeiro de 20 anos que houvessem uma certa condição e depois também uma lei de probabilidade portanto uma probabilidade definida neste conjunto aqui consideram aqui as partes de R portanto aquilo é nome de Borelianos de R para ser portanto para substituir digamos uma formalização mais grosa do ponto de vista simpático mas podem ver aquilo como partes o intervalo e portanto há uma probabilidade que o significado é simplesmente este a probabilidade de que a probabilidade associada a um termo constituído por um observável um estado e um subconjunto de E é dado pela probabilidade de que esse observável no estado ómega portanto quando observa o sistema portanto quando mece o observável lá quando o sistema está neste estado eu obtenho um resultado aqui ok portanto a probabilidade a probabilidade de que o resultado pertença a uma determinada um determinado subconjunto de R coisa que pode ser vista como é visualmente vista como digamos nós temos um instrumento de medida assim muito grosseiramente representado por lá uma escala aqui uma janela uma janela que representa o ponto dos reis e depois temos a janela aplicada temos a janela aplicada ao portanto à escala do instrumento A ok aquilo que mede bem é uma proposta portanto eu digo que sim à experiência digo que quando exatamente o ponteiro cai dentro daquela janela não é portanto isto não posso dizer que agora tenho de dizer com que probabilidade isso acontece ok porque em mecânica quântica não há bom há em geral não há todos conceitos afirmação portanto os resultados que se obtém é bom estou com cinco minutos vai lá e peço desculpa não ter dimensionado isto de uma forma razoável portanto passando à frente daqueles slides que eu dediquei portanto há esta noção de Estado como um Estado que incorpora todas as preparações e medições passadas portanto todo o conhecimento passado esse Estado está portanto é incorporado na noção de Estado e assim como é incorporado em interação com um dispositivo de medimento num certo observar obtenho então resultados obtenho então resultados que são portanto associados são resultados que cada um ocorre com uma certa probabilidade ok quanto aos axiomas nos axiomas agora é uma listagem que faz com que isto ganhe alguma coerência portanto os axiomas são alguns naturais uns que dizem que aquela medida é de facto medida de probabilidade em R que é um e é aditiva relativamente a conjuntos de disjuntos dois a dois ok estamos aí no número finito de subconjuntos tudo bem portanto há um axioma que muito pura e simplesmente retira ambiguidades portanto é possível que dois observáveis que contribuam uma mesma probabilidade uma mesma probabilidade portanto quando se se no estado há é preciso também uma nota é que esta descrição é no sentido em que eu estou a descrever o que está a passar num sistema num certo tempo portanto não há pelo menos o Mac é algo mais de uma lógica dinâmica extremamente portanto tem o sentido de acertar também a dinâmica dos sistemas quânticos pronto portanto isto são dois o axioma são duas partes que retira ambiguidades digamos pois há um axioma que me define o observável f de a f de a portanto é muito simplesmente aquilo que se eu observo lá eu f é é é é é é portanto nesse sentido tem-se no quadrado um observável em polímios observáveis daquele género menos a bom a definição de mistura a definição de mistura é simplesmente uma combinação linear convexa portanto os coeficientes estão entre 0 e 1 e somam 1 portanto estão bem definidos o axioma diz que a verdade de módulo de modulidade chamamos-lhe assim que é aquilo que é feito com o axioma módulo ambiguidades uma uma combinação linear convexa é de é um estado portanto que se chama combinação linear convexa ok portanto o que estamos a definir é misturas e não sobreposição linear de estados as questões as questões são muito simplesmente dá para ser visual a minha balança tem dois valores agora as balanças eletrónicas não tem isso mas portanto quando a minha o meu instrumento então nesse caso eu chamo de uma questão e portanto nesse caso eu digo o sub suporte da da probabilidade é portanto o número os conjuntos constituídos apenas por 0 e 1 nesse sentido estas questões se diz sim não porque portanto portanto o resultado tem que fazer a pergunta sim tem um valor em dólar portanto sim ou não com uma se não pertencer a probabilidade 1 menos x a probabilidade de contar uma vez que estou a supor que os órgãos da probabilidade de duas escalas assim sim está bem bom vão lá ver então como é que eu vou acabar isto bom é possível definir uma relação de ordem parcial no conjunto das questões eu digo que uma questão é menor ou igual a que dois é isto é a probabilidade de que a questão posta ao sistema que está no estado ómega essa probabilidade é inferior à questão da probabilidade da portanto ao sistema que está no estado ómega portanto é possível provar assim sucessivamente pelos axiomas é de facto que é uma relação de ordem parcial é possível definir uma questões definindo o 1 menos q que seria o não q ou o orto do mal de q se disserem bom e portanto duas questões ortogonais quando ambas não podem ser não podem ter simultaneamente a resposta sim e assim sucessivamente deixa eu ver qual é a moral da história a moral da história é que e peço desculpa portanto eu podia ter mencionado isto de uma forma um bocadinho mas mas na própria história o que Mackie consegue é no conjunto das questões definir um conjunto parcial que se chama posse 7 aqueles que se chama lógica lógica da teoria que os elementos reproduzem portanto a ideia de questões ou de proposições experimentais se seguirmos a terminologia de von Neyman e depois um conjunto convexo perdidas de probabilidade em R com valores em questões os elementos são interpretados como estados como estados do sistema físico ok bem com isso ele consegue pronto acho que acabei acabei de uma forma um bocado abrupta portanto é esta digamos situação em 1915 a coisa onde Mackie portanto escreve isto no seu livro dos matemáticos ou dos fundamentos matemáticos da mecânica onde se escreve esta axiomática depois há outras axiomáticas semelhantes dos jogos do Piron do Beltramet e outros e mais recentemente me interessa aqui o que estava foi por uma de uma tipo que se chama Laquiara e que portanto faz um formalismo de lógica quântica estimulado ou motivado pelos problemas que a computação e a informação quântica põe pronto eu peço não sei se peço desculpa de alguma precipitação aqui está aquela singularidade que lá há pouco o congresso só veio de 1927 onde você vê aqui uma concentração de prémios Nobel que é uma coisa fantástica acho que a fotografia tem 20 emissões de prémios Nobel ou de acordo são brincadeiras o PDF feito em Bimar uma coisa que se faz com apresentações com o LATEC e eu tenho todo o gosto entre os e pus um apêndice depois com definições sobre aquelas principais definições que usei algebra liana algebra orto complementada o reticulado orto complementado e completo e por aí adiante e que digamos ajudam a perceber um pouco melhor aquilo que está aqui dentro portanto eu repito também o que disse há pouco tudo isto é do ponto de vista do ponto de vista pelo menos agora pode ser que ressuscitar desta abordagem ok que é uma das 13 e não é uma legislação que eu apresento também disse pode ser que esta abordagem possa produzir resolver algumas inconsistências a formulação eleitoriana tem e ponto final agradeço a vossa atenção e peço em não ter dimensionado digamos com alguma calma o que disse obrigado não Obrigado.